Ontem foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente aqui em Rio Preto. Uma floresta urbana foi oficialmente entregue e agora os moradores da cidade têm mais um espaço verde para curtir, como a gente está vendo aí a família. A ideia é aumentar a flora da cidade. O Parque Ecológico Walter Spot foi oficialmente entregue para a Prefeitura neste domingo. Quem visitou o novo parque e aproveitou esse contato com a natureza foi o pequeno Davi. Essas árvores aqui estão bem fresquinhas. Está bonito o espaço? À medida que Rio Preto vai crescendo, a questão ambiental ganha mais força. As áreas verdes dentro da cidade trazem vários benefícios. Aumenta o conforto ambiental, protege nascentes e mananciais, controla a poluição do ar e se torna uma opção de lazer e descanso. Desde 2017, o espaço começou a ser preparado para a plantação de árvores. O parque foi uma parceria público-privada. Através do chamamento público de uma parceria público-privada, nós ficamos responsáveis pelo plantio das árvores, ou seja, trazer de volta a fauna e a flora aqui para o parque. E a nossa responsabilidade era de replantar todas essas árvores, cuidar delas por um prazo de três anos, trazendo para o parque essa maturidade das árvores, para que daqui para frente elas possam sobreviver naturalmente. O parque tem 74 mil metros quadrados, mais de 2.800 árvores de 60 espécies diferentes que foram plantadas, cultivadas, inclusive frutíferas. Algumas já alcançam 5 metros de altura. Como era uma área de vegetação nativa anterior, a gente tentou retratar esse espaço com as espécies que já existiam anterior, as espécies que ocupavam esse espaço antes. Então foi feito análise de solo, foi trabalhado com uma equipe especializada, com engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, biólogos, e uma equipe especializada de campo, que é dedicada ao cuidar das árvores nesse sentido. Então teve uma recuperação de solo, a introdução das espécies e os cuidados. Nas cidades, as árvores desempenham um papel muito importante na melhoria da qualidade de vida da população e do meio ambiente. Hoje, Rio Preto tem cerca de 20% de toda a sua área coberta pelas árvores. O vice-prefeito Orlando Bolsoni, que participou da cerimônia de entrega do Parque Ecológico, destacou que um dos objetivos da gestão é tornar Rio Preto mais verde e sustentável. Fomos a segunda cidade do país, só depois de São Paulo, que nós subscrevemos os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então nós temos um compromisso de trabalhar com 17 objetivos, e desses objetivos, eles trabalham em cima de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade social e de governança. Então é um compromisso, assim, esses espaços vão se multiplicar pela cidade. O parque é um dos maiores do Noroeste Paulista, tem o tamanho de dois estádios, como o do América de Rio Preto. O espaço agora é uma opção para fugir da rotina e aproveitar a natureza, e claro, preservar a biodiversidade da região. Muito bacana, uma cidade mais verde e uma cidade mais viva, né? Parabéns a todos aí envolvidos.